E aí pessoal, que saudades de vocês, hein? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e após mais de um mês de postar vídeos, eu retomo com a programação normal eu aproveito para explicar para vocês, durante esse mês eu fiquei fazendo um curso de formação da Guarda Municipal não deu para postar vídeo, estava muito puxado mas para comemorar essa aprovação, eu postei um vídeo sobre carreiras policiais então vamos acompanhar aí, espero que vocês gostem Bom pessoal, então como eu disse, nós vamos falar sobre carreiras policiais e começaremos analisando o artigo 144 da Constituição Federal que trata da segurança pública nesse artigo, eu vou fazer a leitura do artigo ele fala o seguinte segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos aí ele lista os órgãos Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Polícia Ferroviária Federal Polícia Civil Militar Corpo de Bombeiros Militar e lá no parágrafo oitavo ele fala das guardas municipais os municípios poderão constituir eu vou tratar um pouquinho de cada uma e falar um pouquinho dos conceitos também de Polícia Administrativa e Judiciária eles são um tema bastante controverso alguns doutrinadores divergem em relação a esse assunto eu vou tratar aqui da opinião majoritária então se você tem uma auto-opinião e não concordar você fica à vontade o que é a Polícia Administrativa? eu peguei um conceito do Alexandre de Moraes é a Polícia chamada Polícia Preventiva qual que é a função dela? consiste no conjunto de intervenções da administração condizentes a empurrar-líder e a ação dos particulares sua principal função é evitar que atos exibidos aos bens individuais escritivos se concretizem ou seja é aquela polícia que trabalha nas ruas preventiva vivamente evitando o crime e aí listei abaixo quais são as polícias o Militar Rodoviária Federal que no caso eu tenho o policiamento nas rodovias federais a Guarda Civil Municipal e a Polícia Federal que nós vamos deixar no final que é aquela polícia híbrida ela é tanto administrativa quanto judiciária mas eu explico logo após o que seria a judiciária começaremos então para a Polícia Militar eu vou dar um enfoque aqui para eu tentar explicar mais ou menos como que é o controle de um, de outro e suas peculiaridades o que é a Polícia Militar as Polícias Militares são incumbidas na função de Polícia Ostensiva e a Preservação da Ordem Pública e os Corpos de Bombeiros Militares as atividades de Defesa Civil os concursos da Polícia Militar apesar de eu ter colocado um logo do concurso do Estado de São Paulo como eu disse é um âmbito estadual cada Estado tem a sua Polícia Militar e aí é vinculado ao Governador geralmente como que constitui esse concurso prova escrita física psicológica investigação social geralmente são essas fases o curso de formação geralmente da Polícia Militar já é contratado você é contratado primeiro depois você faz o curso de formação os salários variam muito de acordo com o Estado por isso que eu nem coloquei aqui mínimo, máximo e etc varia de acordo com o seu Estado a banca também varia de acordo com o Estado peculiaridade tem o Código Penal Militar e o Processo Penal Militar que tem muitas peculiaridades aí se você entrar a fundo a gente se torna a ideia e geralmente a maioria nível médio esses concursos da Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal é a polícia que traz do patrulhamento ostensivo das rodovias federais a PRF também é um concurso muito desejado pelos concurseiros só que como você vai ver aqui na listagem que eu fiz não é fácil por que não é fácil? primeiro o âmbito é federal aprovação objetiva discursiva ou seja a prova escrita teste físico avaliação de saúde psicológica investigação social avaliação de títulos e o curso de formação deles é eliminatório ou seja você pode ser eliminado no curso de formação só que daí tem a parte boa salário previsto R$ 7.000 isso foi no último concurso só que talvez já teve reajuste já tenha aumentado isso aí nível superior você tem que ter curso superior em qualquer área para fazer e a banca pelo menos da última foi a CESP ou seja não é fácil entrar na PRF tem muitos testes tem um concurso que se prolonga muito por causa desses vários testes várias avaliações e atualmente os concursos federais estão todos suspensos devido a crise econômica do nosso país fazer o que bom guarda civil municipal que eu disse pra vocês que eu prestei aqui pra São José Rio Preto passei acabei de fazer o curso de formação pra vocês terem uma ideia eu fiz a prova nós fizemos a prova em dezembro de 2014 nós acabamos o curso agora dia 29 de março de 2016 você vê como que se prolonga esses concursos da carreira policial então isso é bom por quê? porque você já tem que ter uma ideia que você vai fazer um curso pra carreira policial não vai ser uma coisa a curto prazo fazer daqui a 4 meses você já está dentro você tem que ter uma paciência e plantando aos poucos pra colher depois o arco civil municipal ficou muito bom agora que se estruturou tinha uma ampla discussão o que era a função da guarda o que não era e agora saiu a lei de 2022 de 2014 que acabou com essa discussão quem tiver curiosidade de dar uma lida na lei acabou com a discussão do que é competência e o que não é e regulamentou deixou muito boa a guarda municipal guarda municipal como já disse é administrador prefeito o âmbito é municipal tem cidades que nem tem guarda municipal por quê? eles podem constituir ou não ou seja as vezes a cidade já tem um módulo de policiais militares a pessoa não quer ter dor de cabeça fazer quadro próprio plano de carreira etc vai lá e mantém a PM e tal não investe na guarda municipal muitas vezes acontece o contrário o que acontece não tem um efetivo bom na polícia militar então pra segurança o prefeito investe pesado nas guardas civis municipais e aí que vê que o negócio vai pra frente realmente o que que geralmente tem? prova objetiva teste físico isso que eu falo nas carreiras policiais tem que ser preparado o que é totalmente diferente das demais você sempre vai pegar um teste físico sempre vai pegar uma avaliação psicológica investigação social você tem que ter muitas qualidades vamos dizer assim e quase todos os guardas municipais também tem um curso de formação que em alguns casos é eliminatório e em alguns casos é eliminatório e classificatório o salário e a bolsa durante o curso também varia de acordo com a cidade geralmente é nível médio e a banca também depende da cidade polícia judiciária a gente reflete na polícia judiciária aqui o que é a polícia judiciária? ela tem essa atuação regida entre os cursos e geral pelo código de processo penal predominando seu caráter repressivo ou seja a sua principal função é punir os infratores das leis penais a polícia judiciária atua em auxílio à justiça apurando as infrações criminais respectivas autorias é a polícia civil e a polícia federal como eu disse ela é híbrida eu vou falar sobre elas daqui a pouco aí eu falei para vocês no começo que entra uma polêmica alguns atores consideram que a polícia militar como uma judiciária eu não coloquei aqui porque ela é majoritária então polícia civil e polícia federal que atua repressivamente investigando fazendo inquérito policial etc então acredito que bom mas quem acha que eu aceito e você pode ficar à vontade começando pela polícia civil as polícias civis são incumbidas das funções de polícia judiciária e apuração de funções penais de servos militares e recovado o governo da união a polícia civil também é estadual igual a militar ou seja varia muito de acordo com o estado hoje eu que moro no estado de São Paulo nós temos em termos de salário um dos piores a paz é que o estado é o estado mais rico que deveria pagar melhor tem um dos piores salários entre as polícias civis a prova prova objetiva teste físico como sempre tem psicológico investigação social eu coloquei aqui nível médio e nível superior por quê? porque tem alguns cargos que é nível médio outros cargos é nível superior hoje tem alguns cargos por exemplo que vão ser nível superior antigamente é nível médio tem tudo isso e a banca também depende da cidade mas aqui na verdade é estado depende do estado que você vai fazer o salário também varia muito de acordo com o que você vai fazer a polícia civil geralmente o curso igual da PM você já está empoçado já te dá uma segurança maior porque polícia ferroviária perdão polícia rodoviária é tal você vê que a porta guarda municipal mas você não está contratado quem sai do emprego você vai fazer uma ajuda de custo que às vezes não é tão alta para se sustentar durante esse período e por último aqui a híbrida a polícia federal até deixei um texto maior para ela aqui porque ela exerce função de polícia judiciária e administrativa quando a judiciária quando ela é auxiliar da justiça federal nos crimes federais ou seja os crimes de ordem política e social ou de bens que tem interesse da união ou suas autarquias etc então ela vai ser judiciária quando ela vai agir na infração na apuração desses ilícitos federais e administrativa quando ela atua visando prevenir o tráfico ilícito de interpecentes contra a banda de descaminho aí ela vai ser administrativa por isso que ela ao meu ver já digo que tem autor que acha que a militar é híbrida e tal mas ao meu ver a polícia federal é a única polícia híbrida e ela é uma das melhores e mais concordidas também sempre geralmente a banca é a SESP nível superior tem que ter já graduação salário chega a 8 mil reais um ótimo salário em qualquer estado do Brasil prova objetiva prova escrita prova física todas essas provas que eu falo é muito puxado então o concurso se prolonga mesmo exame médico psicológico e o curso deles assim como da polícia rodoviária federal é um curso eliminatório se você bobear você pode ser até eliminado do concurso no curso então é você vê que a polícia federal aí também está suspenso né agora com essa essa crise aí o governo federal suspendeu no ano 2016 só que quem é esperto não fica triste com isso porque é um tempo a mais para estudar então você já foca lá vê o edital do concurso anterior e foca nas matérias que foram questionadas para você conseguir já ir estudando direcionado para o concurso quando abrir 2017 vai abrir para o lugar que você precisar porque realmente essas crises precisam de muita gente e gente competente você vê que hoje realmente o curso federal tem um papel importante nessas investigações do Lava Jato etc então todas essas carreiras policiais tem um diferencial que é a questão você tem que estar bem fisicamente porque geralmente teste físico exige muito do candidato ou umas mais outras menos tem salvo engano no curso federal tem até natação tem outras que tem barra outras tem tiro de 50 12 minutos tem que estar muito preparado fisicamente a prova psicológica principalmente da PM exige demais do candidato tem que estar muito bem preparado psicologicamente também então assim você tem que estar num nível excelente na hora da prova então eu sugiro a vocês que quem vai fazer concurso da carreira policial realmente foque foque em ter um está sempre com físico em dia está sempre bem atualizado para conseguir a aprovação nesses cargos beleza pessoal agradeço a vocês por ter assistido o vídeo deixo aqui o convite para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos do canal a gente sempre posta vídeos sobre os concursos que estão aí ou abertos ou que estão para abrir com atualidades análise digital tudo a gente voltou agora a postar os vídeos e eu espero que vocês gostem fiquem com Deus um abraço e até a próxima tchau 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 tchau